E aí pessoal do canal, já tô começando aqui, naquele pick, contra o Squeak também, o Mou, eu tinha comprado o poder de estrela dele, Ricochete, eu achei um poder de estrela aí muito bom, hein, muito, é, muito bom aí, eu adiciono um Quick aí, mas o alcance continuou mesmo, mas assim, o, mas assim, ficou muito top mesmo, assim, dá dano pra fazer kills assim, muito mais fácil do que antes, pessoal. Ele tá um Brawler extremamente broken com esse poder de estrela, vocês nem imaginam, pessoal, hein, ele tá muito broken, ó, eu dei aquela esquivada dos deuses ali, pra não levar dano, aí, eu daí ia levar um dano super letal, ia morrer, beleza, eu vou tá enfrentando a Colette agora, a Colette, eu creio que seja bem mais fácil do que antes aí também, só que ela vai dar um dano mortal aí também, é, dificultando pro Mou, aí ela tem um grande dano em área também, Mas assim, o Mou, ele tem mais dano em área do que a Colette, hein, mas depende de ser ela carregar o super aí, eu tô lascado, hein, que ela é muito rápida, hein, é, dependendo da velocidade, hein, e eu tô jogando com o cara aí, que sabe que joga muito, beleza? Mas assim, eu joguei a escavadeira nela, já morreu, hein, foi bem fácil, hein, tá um Brawler extremamente broken, pessoal, né, não tá muito, acho que até mais que o Candy, pessoal, aí, tem gente que fala que o Mou tá mais broken que o Candy, Na minha opinião tá assim, beleza? Até que eu troquei o que eu ia ganhar, ou, eu ia pôr o Candy pra eu ganhar, mas assim, eu troquei pelo Mou, aí, o Mou tá muito broken mesmo, beleza? Mas assim, é um Brawler que, nossa, dá gosto de jogar aí, com esse poder de estrela ricochete aí, eu acho extremamente top, beleza? Já vencemos aí, pessoal, vou tá começando outra partidinha aí também, aí, enfrentando a Lily, a Lily vai ser bem mais difícil aí, Ela tentou usar a estratégia contra mim, aí, e não deu certo, aí, quase morrendo aí também, beleza, pessoal, mas assim, é, eu ia terminar o vídeo naquela hora ali, mas assim, é, esse vídeo aqui tá muito top, aí, beleza? Mas assim, essa escavadeira do Mou aqui, do Super, tá muito broken, mano, dá dois hits ao mesmo tempo, tá, nossa, tá um outro nível, mano, O Candy nem tem chance contra o Mou, aí, pra falar a verdade, ainda bem que eu troquei os vales aí, porque eu ia ganhar o Brawler no anterior, Daí, eu pus os vales aí, pra eu ganhar o Mou, aí, mas assim, tá muito top mesmo, beleza, vou tá esquivando do Bull aqui também, porque o pisoteador, cê sabe, né? Ele desacelera pra matar a gente, aí, ele é a batalha bem mais fácil, aí, beleza, mas assim, ele foi pra trás ali, a nuvem de veneno tá cercando ele, Beleza, mas assim, já dei o hit kill nele, ele já da escavadeira, tava com só 400 de vida, beleza, foi bem fácil, O que vai ser mais fácil é o clãs, pessoal, aí, também, com 3 hits, cê já mata ele, beleza, valeu, pessoal, segue, curta e comenta, E aí, tchau, tchau, tchau.